Bom, aqui nesse belo exemplar de macarrão, a gente tem duas listas de ingredientes usado no macarrão instantâneo e também na produção de detergente. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ler que esse é um composto químico levemente tóxico e medianamente irritante para o seu organismo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertolco e a gente volta aqui para o nosso desrotulando, trazendo um talharinho da Nissin Sabor Pesto. Ui, que delícia! Sabor Pesto com um toque de azeite, está escrito aqui. Ele fica pronto em três minutos. Também diz aqui na capa que ele é muito encorpado. Menos água para fazer este pacotinho. Bastam apenas 300 ml de água e esta delícia está pronta. Mais um detalhe que eu achei sensacional aqui na embalagem. Tem até uma foto de nozes aqui na frente. Acho que é para falar do molho pesto, que na verdade não iria nozes, seria o pinoli. Mas tudo bem, nozes já seria sensacional. Mas antes de continuar aqui, para a gente desrotular essa delícia... Nem tanto. Eu vou te pedir para você se inscrever no canal, poxa vida, por favor. Eu faço esses vídeos com tanto carinho, dedicação. Eu trago um montão de dicas, informações importantes e várias receitas muito legais, não é não? Então, eu mereço que você vá lá e se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você ama, né? Ou também com as pessoas que amam um miojo. Hum, que nojo! Bom, aqui nesse belo exemplar de macarrão, a gente tem duas listas de ingredientes. Uma para o macarrão e a outra para o delicioso molho pesto. É, que tem um pacotinho aqui dentro. Delicioso. Só para avisar que tem ironia nessa fala, beleza? No macarrão, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Até aí tá tudo beleza, ok? Se não é celíaco, tá beleza. O segundo ingrediente é a gordura vegetal. Começamos. O terceiro é o sal. O quarto é o alho em pó. Também com asterisco. Lembra o asterisco do vídeo do Caldo do Amor? Tá aqui, ó. Em quinto lugar na lista de ingredientes do macarrão, a gente tem o regulador de acidez. Carbonato de potássio. E carbonato de sódio, para não ficar ácido demais. Em sexto lugar, a gente tem estabilizantes tripolisofosfato de sódio, usado no macarrão instantâneo e também na produção de detergente. Serve para que esse produto não fique rançoso, sabe? Então, pois é, precisamos dele. Outro estabilizante, a gente tem o pirofosfato tetrasódico. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ler que esse é um composto químico levemente tóxico e medianamente irritante para o seu organismo. Mas a indústria usa para estabilizar o pH de produtos alimentícios como esse e usa também como emulsificante e também como espessante. Você vai encontrar esse ingrediente em nuggets, marshmallows, canicama, atuns, pudins e mais uma infinidade de produtos. Inclusive, vários desses produtos são para as crianças consumirem rotineiramente. Olha que legal! Depois, a gente tem também o fosfato de sódio monobásico. Mais um ingrediente para regular a acidez. Depois, a gente tem um corante sintético idêntico ao natural de beta-caroteno. É um corante sintético, artificial, ok? O corante natural beta-caroteno faz até bem para a saúde. Mas aqui, nesse produto, o corante utilizado é o sintético. Agora nós vamos para a lista de ingredientes do pó. Ops, do molho, desculpa. Em primeiro lugar, é um tempero sabor pesto, asterisco. Em segundo lugar, a gente tem a salsa triturada, também com asterisco. Em terceiro, a gente tem o anti-humectante, dióxido de silício, ok? Para não deixar os ingredientes aglutinar, precisa realmente de um anti-humectante, beleza. Em quarto lugar, a gente tem um vídeo inteirinho falando sobre esse ingrediente. É o realçador de sabor glutamato monossódico. Só clicar aqui, ó, que você vê um vídeo só para ele. É esse veneninho disfarçado de ingrediente. Depois, mais um realçador de sabor, o inocinato de sódio, que é um intensificador de sabor. Depois a gente tem o guanilato de sódio, mais uma vez. Só mais um aditivo aí, na lista de... já tem um monte, né? Depois a gente tem espessante goma xantana. Está aí um ingrediente que é um aditivo, mas ele é inofensivo, beleza? Depois a gente tem aromatizantes. Muito usado para mascarar o sabor original do produto. Que, como vimos naturalmente, deve ser, assim, intragável, né? Se você for ver esses ingredientes todos misturados, deve ser intragável. Então precisa de um aromatizante. Então melhor acrescentar mais um aditivo e ter mais aceitação por parte dos consumidores. Agora, nessa lista de ingredientes, alguns itens aparecem com os asteriscos. Lembra que eu falei? Pois é. Eles se referem aos alimentos tratados por processo de irradiação. Também já falamos sobre esses alimentos com processo de irradiação no vídeo do Caldo do Amor. Só clicar aqui em cima. Já na tabela nutricional, os dados são referentes à porção inteira do produto. Olha só que interessante. Que seria um pacote inteiro, contando com o molho. O pó. No total, 99 gramas. E nela contém informações como 17 gramas de gorduras totais, sendo 7,4 gramas de gordura saturada. Mas aqui diz que tem 0% de gordura trans. Eu prefiro nem comentar. Aí vocês fiquem à vontade para tirar as suas próprias conclusões, sabendo de tudo isso. Ó, se você quiser também é só assistir o vídeo aqui, ó, só sobre gorduras, tá? Agora, sabendo de tudo isso, você continua tendo coragem de ingerir um produto como esse? Você tem coragem de oferecer isso para uma criança? Eu não vou entrar na questão de oferecer isso para as 800 milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. Nesse exato momento. E que para eles isso aqui poderia ser um banquete. Infelizmente, existem muitas, muitas, muitas pessoas no mundo que não têm escolhas. Mas se quem tem escolha escolher produtos melhores, talvez a gente consiga mudar um pouco os valores no que se refere à saúde da humanidade. Entendeu? E as empresas comecem a produzir coisas melhores e mais saudáveis. Enfim, eu aqui, eu continuo te perguntando. E aí? O que mais tem por aí? Cursa esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Nossa senhora! Eu acelerei. Sabe o WhatsApp quando se acelera? Então, agora eu falei na velocidade 2.